Amor, quero sentir o teu perfume Amor, quero sentir o teu perfume Amor, quero viver a amizade A vida é festa, é alegria Deixa a tristeza de uma mãe vinda passar O que nos resta, fantasia Deixa a tristeza de uma mãe vinda passar O que nos resta, fantasia É alegria A felicidade da gente É um acidente, a conta da roda O que nos resta, fantasia É alegria É alegria, amores, amores Trouxe o teu perfume No seu coração Amor, quero sentir o teu perfume Amor, perigo de felicidade Amor, quero sentir o seu vencente Amor, quero viver a amizade A vida é feita, é alegria, deixa a tristeza de um amor e de uma nação. O que nos resta, é fantasia, desce o seu mochão em uma delícia. E o que é que eu, 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 o que é que eu. E o que é que eu, o que é que eu, o que é que eu. E o que é que eu, 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 Música Música